Fala, galerinha, tudo bem com vocês? De um sabedonário, novamente, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha conta depois de 20 dias, tá? Exatamente isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui nas conquistas. E aí a gente vem aqui, se eu não me engano, o crescimento geral, é isso? Não, jornada, nunca se identifica isso aqui. Acúmulo gradual? Acúmulo gradual, é exatamente isso, tá? Então, aqui, a próxima missão é acesse 100 dias. Ontem, na virada, eu concluí os 20 dias de conta. Então, assim, eu vou mostrar para vocês como está a minha conta depois de 20 dias. Para quem não sabe, para quem é novo no canal, acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas. Eu comecei a jogar uma semana depois do lançamento global do jogo, tá? E eu estou concluindo agora, neste momento, a campanha na missão 34. Então, vocês estão vendo aqui, eu estou concluindo a 34. Vou pegar mais um ovo de dragão aqui. E vocês podem perceber que eu estou entrando aqui no capítulo 35, tá? E praticamente já está tudo concluído, tá? Eu dei uma ruchada bem grande, tá? Nessa conta, muito em função da experiência que a gente adquiriu na conta anterior. Então, agora, eu só tenho que concluir aqui um andar 26. E eu já vou pegar, praticamente, estou quase pegando aqui a Catarina, tá? Não, na realidade, eu concluí a 35, né? Agora, e estou no capítulo 36, que é o último capítulo. Então, eu praticamente já vou pegar a Catarina aqui, tá? Então, eu estou mostrando para você que com 20 dias de jogo, jogando intensivamente, a gente está chegando aqui já no momento de pegar a Catarina. Então, pessoal, é isso que está acontecendo na minha conta. Vou mostrar para vocês como que está na fase da campanha. A fase da campanha, eu já concluí, tá? Eu já concluí o inferno 12-12, tá? Não com 3 estrelas, né? E eu dei uma parada aqui. Eu só queria terminar. Então, falta alguma coisa para eu pegar essa Catarina aqui da campanha, tá? Aqui no marco, você pode perceber que no servidor 29, que é o servidor que eu estou jogando, eu fui o décimo player a chegar na 12-10, tá? Nenhum sabido. Então, eu sou líder da Team BRS. Então, eu fui o décimo player a chegar nesse marco. E entenda, tá? Se você não aparece aqui, significa que esses aqui são os 100 primeiros players que vão pegar o 12-10, tá? E depois que os 100 primeiros players pegarem o 12-10, não aparece mais o seu nome. Se você ficar entre os 100 primeiros, seu nome vai ficar aqui para sempre na história do servidor, tá? Então, eu fui o décimo player a chegar no 12-10 na campanha, tá? E depois disso, e aí tem as suas evoluções por torre, né? Eu acho que se o nome da torre da marca 40, da marca da força, eu sou o nono mais forte hoje no servidor, beleza? E assim que está na questão da torre da marca, vocês viram ali que eu estou... É até mais fácil aqui, né? A gente olhar aqui pela conclusão. Andar 26, eu estou, se eu não me engano, no andar 24. Tem ruínas no andar 24, não consegui concluir 26 ainda. Desejos, eu ainda tenho que fazer bastante desejos aqui, excelentes. Isso vai acontecer agora no próximo evento, né? Porque eu tenho que fazer 600 e eu tenho pelo quase 300 runas para abrir, tá? Eu provavelmente terei mais de 300 runas para abrir no evento de quinta-feira à noite. Tá? Eu tenho já 66 andares concluídos. Faltam 4 andares da torre da marca para eu concluir, para que eu possa também concluir aqui. E missões de expedição, eu acabei de fazer 500 agora. Então, eu tenho que fazer mais 100 missões de expedição para que eu possa concluir e pegar a segunda catarina ou a primeira catarina, o que acontecer primeiro será a campanha ou aqui, tá? Mas por que você fala assim, mas menino, por que você ainda não concluiu a campanha? Porque eu estou priorizando os eventos, pessoal. Por que eu estou priorizando os eventos? Porque eu quero sempre buscar isso aqui, ó. Os fragmentos de herói mítico, tá? Aqui vocês estão vendo a cúmula, aquilo que eu estou guardando, né, de recursos. Aqui eu estou com 272 runas excelentes, estou com 33 runas milagrosas, 548 runas refinadas, 11 runas supremas para abrir, tá? Mas eu só tenho 11 fragmentos. Mas por que você só tem 11 fragmentos, menino? Porque eu já tenho meu primeiro herói mítico na conta com 20 dias, tá? A minha primeira heroína mítica foi a luna. Ela está aqui no nível 1. Eu não upei a luna, tá? Ela está prontinha aqui. Eu vou, tenho todos os recursos necessários para colocar ela, ou tenho, ou terei todos os recursos necessários para colocar ela T5, tá? Já no evento que vai acontecer a partir dos sumos, tá? Eu já tenho bastante runas para sumonar, tá? Então a luna com certeza será a minha heroína que eu vou colocar no meu time. Meu time atual hoje, tá? Hoje o que eu tenho na conta é isso. Eu estou com o Bari T5 já, a Space T5, o Nicolas T5, a Elayna T5, tá? E aí eu tenho dois heróis T1, tá? A Liz e o Biceden, com propostas diferentes. A Liz eu não upei, só coloquei três exclusivos porque eu acho importante, tá? Não upei mais porque eu dei prioridade para os outros heróis em função da necessidade que tinha de avanço em diversas áreas do jogo, tanto para a arena, tá? O meu time está muito mais focado na arena, tá? E é onde eu evoluí bastante o jogo, então essa é a minha estratégia. Eu foco sempre na arena, eu evoluo o máximo o time para a arena e a campanha eu vou deixando um pouco de lado, tá? Não que eu não tenha me esforçado, tanto é que eu já concluí a campanha. Mas agora eu preciso de um herói que vai me dar um suporte e vai me dar um sustento. Eu poderia ter um win upado. Eu acabei não upando o win, o win está bem aqui para trás. Eu nem sei onde ele está, deixa eu ver aqui. Eu tenho o win, tá? Ah, já comprei o win também, ó. Tá? Tenho que comprei o win da loja. Tá? Tem um lester aqui. Eu tenho a hardback que está aqui. O win está em algum lugar. Aqui, ó. Está aqui o meu win, tá? Está me ajudando. Vocês podem perceber que eu tenho vários heróis level 80, tá? Todos esses heróis, eles estão equipados, tá? Então, assim, eu sempre coloco o herói no seu level máximo durante os eventos e eu sempre equipo. Pode estar com o melhor equipamento? Sim, pode não estar. Pode estar com o equipamento capenga. Mas eu sempre coloco algum equipamento para que esse herói possa contribuir de alguma maneira, ó. Todos os heróis estão equipados de alguma forma. Uns mais, outros menos. Esse aqui tem que botar uma botinha de velocidade aqui. Deixa eu pegar uma botinha de velocidade aqui. De bobeira. Tá? Vou equipar essa aqui. Tá? Só para ficar com o conjuntinho completo. Então, assim, eu sempre equipo e os heróis que eu uso mais, eu acabo usando mais e eu coloco uns equipamentos um pouco melhores, ó. Sem equipamentos mais doze, alguns equipamentos secos, tá? Mas eu sempre deixo os heróis todos equipados, tá? Com alguma coisa que vá fazer sentido para esse herói, tá? Para que ele possa contribuir no abismo da facção, tá? E na torre da marca também, tá? E além disso, que possa me ajudar também na arena 3x3, que é onde a gente investe também. É que eu preciso dar um grau aqui no químulo, porque ele está bem capenga, tá? Margarita também está capenga, tá? Assim, não faz muito sentido eu ficar upando os equipamentos que de repente eu não vou usar, tá? Então, mas a gente equipa todos para deixar eles minimamente com algum poder. Tá? Lógico. À medida que você vai subindo aqui, aí os heróis já vão ficando um pouco mais fortinhos, né? Aí o BCD já está aqui. Se bem que aqui o BCD eu priorizei velocidade, tá? Então, eu sempre estou buscando itens com máxima velocidade, ó. Vocês podem reparar, ó. Velocidade é prioridade para o meu BCD, porque eu preciso dele muito rápido para ele poder puxar o body, tá? Na batalha de arena. A minha Alice, normalmente eu coloco ela bem rápida também, mas ela não está tanto, tá? A mais rápida da minha conta hoje é a Space, que ela está com 1.987 de velocidade, tá? E todos os itens dela aqui são pensados em velocidade, embora não tenham velocidade, tá? Esse aqui sim, ó, eu posso colocar alguma coisa melhor para aumentar ainda mais a velocidade dela, tá? Mas na medida que possível que vai aparecendo aqui tem 53, eu poderia buscar mais velocidade, tá? Mas aqui eu estou priorizando um set que vai me dar também um PV, tá? Então, esse set aqui me dá PV e velocidade, que é o conjunto de pena. Então, nesse aspecto eu priorizei, tá? Mas vocês podem reparar que todos os itens, ó, uma bota 6 estrelas, vai dar muita velocidade. Esse anel aqui, acho que se eu não me engano é o anel que tem mais velocidade na minha conta. Mas assim, eu farmo muito equipamento de velocidade, tá? E equipamento de velocidade para mim só faz sentido se ele tiver velocidade, ó. Esse aqui, não tem, tá? Então, não sei se faz sentido. Ah, mas é uma bota, tá? Então, está explicado. Esse equipamento tem velocidade, ó. Aqui não tem, aqui não tem, não equipei. Normalmente, o equipamento que está upado, ele vai ter velocidade, tá? Essa é uma estratégia que eu utilizo, eu sempre priorizo velocidade. Aqui não tem porque é bota. Mas aqui tem ataque, também não tem. Não sei por que que eu peguei isso aqui, mas daqui a pouco eu vou sacudir no ato. Aqui também não tem velocidade. Aqui tem, ó. Tem velocidade, tá? Peitoral com velocidade, esse anel aqui tem velocidade, esse anel aqui também tem velocidade. Essa arma tem, essa outra arma aqui também tem. Então, assim, eu sempre priorizo o equipamento que tem melhor velocidade, ó. De repente, essa arma aqui seria melhor do que essa. Mas eu tenho que achar um peitoral que também faça sentido na velocidade, ó. Tem que ser um peitoral que vai dar um pouquinho mais de velocidade. Mas, por enquanto, ó. Ó, isso aqui tem 55, cara. E aqui tem 53. De repente, eu poderia trocar esse peitoral, ó. O que eu faço? Eu sempre procuro aqui, ó. Aqui tem 55, 53. Aqui tem 55, dá pra trocar. Vou equipar isso aqui, tá? Mas aí eu vou perder o buff. Só que eu vou perder a PV também. Tem que ver se vai fazer sentido isso, ó. Aqui tem velocidade 41. Eu preciso de mais velocidade. Aqui tem velocidade 59. Aqui tem velocidade 47. Aqui tem velocidade 67. Aqui, então, esse é o item, tá? Aí eu acabei de subir agora pra 2029 de velocidade. Então, assim, é isso que eu faço. Eu priorizo sempre velocidade pra Space, porque é ela que vai puxar o meu time. Entendeu? Tá? Agora, quando eu fiz isso, eu diminuí também, porque tem equipamento mais 12, equipamento mais 8. Aí eu diminuí também o potencial dela. O poder dela provavelmente caiu, tá? Então, deixa eu ver aqui como que tá o poder da... Deixa eu ver aqui como que tá o poder da... Da Space. Ela tava um pouquinho mais pra frente. Ela caiu pra 87. Ela tá com 90 e pouco de poder, tá? É lógico que você vai tomar essa ou aquela atitude, esse ou aquele posicionamento, dependendo do que você quiser fazer na tua conta. Nesse caso, eu preciso de uma Space muito rápida, tá? Pra que ela possa puxar o meu time na arena e, consequentemente, gerar o resultado da vitória. Deixa eu mostrar pra vocês uma partidinha na arena aqui, tá? É a arena clássica. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra pegar uma coisinha mais facinha de eu lutar. Aqui, ó. Aqui tá bem facinho, bem tranquilo. Só pra que você possa ver o funcionamento da minha conta. Eu vou colocar aqui... Normal. A minha Space com certeza vai ser mais rápida que a Space do adversário. Eu, pelo menos, acho, né? Porque a minha Space tá level 5, tá? E aí, o objetivo dessa partida é isso, tá? Só pra que você possa entender. Aqui, ó. Eu vou colocar no X pra você entender, tá? E vou deixar no automático. Olha como que funciona. A Space, ela acelera meu time, tá? Eu deixo a... A Helena tá bem rápida também. O Papai Noel também tá bem rápido. Ele coloca congelamento em área. O Bicedem puxa o body no ataque. E o body faz o limpa no time, tá? Então, assim que tá funcionando o meu time. E eu consigo um posicionamento legal. Tô diamante 2, né? Dei uma caída porque eu não tava jogando um pouco. Não tô focando tanto na arena nesse momento. Tá? Mas o objetivo é sempre fazer isso. Aí eu pego essas continhas aqui, ó. E vou pra cima, molezinha, tá? Aí... E aí você vai pegando as vitórias. E é importante que você vença na arena, tá? É muito importante que você vença na arena. E quanto melhor você tiver, tá? Vamos colocar uma velocidade mais rápida aqui pra vocês verem que o bicho tá pegando. Tá rapidinho aqui. A galera vai fazendo isso aí. Vem o congelamento, tá? E o body faz o limpa. Então, mais uma vitória pro pai. Mais recurso importante aqui pra mim. Esse recurso é muito importante pra eu poder evoluir a conta. E ficar mais forte, consequentemente. Então, aqui vamos mais uma batalha. Essas batalhas mais molezinhas são obrigatórias você fazer pra ir conseguindo evoluir a tua conta. E, consequentemente, ficar mais forte. Então, assim. A arena é chave fundamental pro seu sucesso e avanço na tua conta. Quanto mais forte você tiver na arena, mais avançada a tua conta será. Não necessariamente campanha. Porque a arena, ela te dá itens que são extremamente importantes e relevantes pro seu avanço. Que são os pontos de talento, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui nos talentos, ó. Acabei de ganhar alguma coisinha aqui. Talentos de classe, tá? Esses talentos de classe, você ganha com os pergaminhos que você recebe na arena. E aí, você vai pontuando de acordo com a tua necessidade. Eu sempre priorizo velocidade, tá? Mas, por exemplo, no caso aqui, defesa. Pode ser o que eu precise aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Aumento de resistência. Pode ser legal. Vou colocar realmente resistência. E aí, você vai priorizando e vai avançando. Então, eu já cheguei em todos aqui no final. E aí, eu vou priorizando aquilo que é mais interessante de acordo com a pontuação, tá? Então, assim, eu sempre invisto muito na arena, tá? E acabo avançando bastante por conta disso, tá? A conta, ela tem esse desenvolvimento. Tá tendo essa pegada. E eu tenho 20 dias que comprovo que, em tese, aquilo que eu tô fazendo tem alguma coisa de correto, tá? Então, assim, pessoal, qual é a proposta desse vídeo? É falar pra vocês que, de fato, dá pra jogar. Hoje, essa conta não é mais free-to-play, tá? Ela foi free-to-play no começo. Aí, você pode perceber o seguinte, ó. Eu tô com 11 dias aqui, 11 dias que eu comprei esse card, tá? Então, eu comprei um card de 7, mas depois um outro card de 7, né? Que vai dar um total de 11 mais 3 dias aqui. Vai dar 14 dias. Foi o investimento que eu fiz nessa conta, desse pack, porque eu acho que isso aqui faz sentido. Então, a conta deixou na sua essência de ser free-to-play, porque eu ainda bem investindo. Mas o investimento que eu fiz nessa conta foi mínimo, tá? E eu fiz, se eu não me engano, a aquisição de mais um pack, tá? Esse pack aqui, ó. Esse pacote especial que eu tô concluindo aqui, que foi mais 26 reais, tá? Então, foi o investimento que eu fiz nessa conta e eu acredito que esse pack também faça muito sentido, tá? Então, é esse investimento que eu fiz na conta, muito, muito simplório, muito básico. Eu tive sorte, né? E algum talento em função de utilizar o conhecimento pra evoluir a conta, tá? Então, assim, a minha conta está muito bem, cara. Muito bem mesmo. Dedicação, esforço, foco, tá? De focar apenas numa única conta. Eu tinha duas, aí eu parei com a outra, né? Passei ela pra frente e foquei só nessa conta. Então, assim, foque em uma única conta. Desenvolva o seu jogo, o melhor jogo. Utilize a melhor estratégia. Se você puder fazer o investimento, faça. Se você não puder, joga free to play. Dá pra jogar, tá? Dá pra você ter bom, tá? Mas entenda que a galera que põe mais dinheiro acaba sendo mais beneficiada. E aí você vai conseguir desenvolver. E se você tá com dúvida, se você precisa de apoio, precisa de ajuda, quer desenvolver e não tá sabendo como. Cara, cola com a gente, nossa guilda. Tá? Hoje tá fechada. A gente tá indo na arena da guilda pra segunda partida, tá? Aqui no ranking. Ontem nós estamos liderando. Ontem nós metemos aqui, ó, 156 bandeirinhas, tá? Na guerra de guilda. Essa aqui foi o placar de contribuição da galera até agora, tá? Você vê, eu não sou mais forte dessa guilda, tá? Até porque a guilda foi criada a partir do meu início. Então essa guilda tem 20 dias só. Só que nós estamos indo pra nossa segunda guerra. E na primeira guerra a gente ficou em segundo lugar, tá? Mesmo com o time capenga, quase ninguém. Agora a gente tá muito mais forte. Estamos utilizando uma estratégia muito legal, tá? E a gente provavelmente vai subir ainda mais o servidor. Nós estamos na posição 634. Essa é a posição da Team BRS. Que é a última guilda que a gente havia criado, tá? Aí nós temos aqui na posição 39, hoje, a Team BR1, tá? Que era a minha guilda anterior, que eu era líder, tá? E eu deixei ela na posição 38. E com certeza ela vai ganhar, tá? Então a nossa guilda principal, a Team BR1, tá? Ela vai melhorar aqui. Ela vai subir. Eu acredito que ela vai ficar entre os top 20 seguramente do jogo. Top 20 global do jogo. Beleza? E a Team BRS... E a Team BR2, se eu não me engano, ela vai entrar no top 100 nessa guilda, tá? Nessa guerra. Ela não tá no top 100, ela tá na posição 100 e pouquinho. Ela vai entrar no top 100, tá? Então, provavelmente, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo falando que a guilda Team BR2 entrou no top 100. E a gente também vai pras cabeças daqui a pouco. O nosso objetivo é ter três guildas fortes aqui entre os top 100, tá? E a Team BR4, digamos, a gente já criou e já tá disponível também. É a guilda para iniciantes e se você precisar, pode vir somar com a gente, tá? No nosso Discord oficial que está na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês o meu desenvolvimento de conta com 20 dias. De que maneira que a conta tá se comportando. Como que os heróis que eu tô utilizando. O que que eu tenho de estratégia para o futuro. Então, a ideia é abrir bastante sumos, bastante runas aqui no próximo evento. Eu estou com 272. Com certeza eu vou chegar a mais de 300 runas para o sumo, tá? Da Tribo do Dragão, tá? Essas aqui eu tô pensando em segurar para o evento da semana que vem, tá? Que é um evento que vai ter uma maior chance de pegar lendário. Então, eu tô pensando em abrir só as exclusivas no próximo evento. E é isso aí. Pessoal, muito, muito obrigado. Se você está acompanhando o vídeo até agora, tá acompanhando o nosso trabalho de desenvolvimento. A gente fica muito feliz. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Ativa o sininho de notificação, tá? Deixa sentado o dedo nesse like. E compartilha com os coleguinhas para somar com a gente. Muito, muito obrigado. Fique com Deus. E tamo junto. E valeu. Fui. Tchau, tchau.